Não sei qual é o nome do homem, se é Yang Juse, ou se é Yang Juse, percebem? Acho que José, podia ser José, podia ser Yang Juse, faz sentido, não sei se ele se chama José. Ah é José, ou é Juse? Ele diz na música? Ok, não interessa. Pronto, ganda joint, curto bem do joint, by the way, o joint é um ganda bacana, digo-vos já. Não sei se o som vai ser o meu estilo, mas não interessa. Foi o Shiland. Mano, desculpem lá, vamos voltar atrás. Mano, imaginem, uma das coisas que mais me irrita no hip-hop português, uma das coisas que mais me irrita no hip-hop português, é o Shiland ter parado de dizer, parado de ter aquela intro dele, que era que era a melhor cena do hip-hop português, e o gajo cancelou. O gajo cagou nisso, e agora passou para isto. Que tem ali o fufufufa , mas está muito baixo. Tinha mais espiado, fufufa oh! That's Shilin E, depois mete uma gaja a vir-se, a dizer o nome dele. Que é o clássico. connectivity de Sean quer transparecer a imagem de que as pessoas quando ouvem os beats dele AOTT Shiv AOT deve ser AOT, não é ti? Solte, encaixe-o na coluna, cicatriz no peito e saquel-te a costura, ponho empenho nessa merda, por bem se essa merda dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Boas escritas, pá! Quando vestes as porcas eu sou a lei e ordem, eu já roubei para ter os livros que estavam na moda, eu já roubei putos na vida, tipo Tiagorski, agora dizem... Foda-se, mano! Ô joint não, puto! Joint não! Foda-se, joint! Não pode ser, puto! Tipo Luís Fico, eu vou voltar à tona, banho, já dormi com o diabo, bué de putas, meu heróis onde eu vivo, hum hum hum... Lex luta, eles dizem que a fama não muda, mas o cash muda, eu sou a cara da esperança, para quem cresce rua. Estudo no marquês, filha da puta, sou do Porto, enganei três damas, young juice porco, young juice passa... Juice, não é José? Dizem ao pirata que eu também saí do poço, jovens no meu corpo só para começar o estronto. Ei, pausa, tira as 20 gansas do teu conto, joint one passa, grita em young juice ponte, pergunte à tua chabala porque aquela não responde. Sou um mais parvo, mas eu sinto que estou gordo, tenho quita nos tomates, acho que no bolso está roto, eles precisam ser da força da forma que eu paro lá. Eu nasci umas tiras, só Deus pode-me julgar. Eu estou sóbrio e broke, caguei nas drogas, tropa na minha back está a matar as minhas dobras, corta-relvas do meu lado, é para matar todas as cobras. Pois tem, para cá se tem. Diga que frente eu vou abrir todas as portas, caguei para porcas, só tens cair de boca, quero o meu, estou de longe de troca. Se não pagares o show, podes crer que a tropa pode, só quero as notas. Avisa na PJ que eu já, só quero as notas. Avisa na PJ que eu estou a pôr o pé na porta, se a vida é para a espera eu vou voltar a montar loja, os tronto começou, o cara pô, está na moda. Está fixe pá, boa cena. Está forte tá, boa cena do Shyland pá. Shyland é tags no início e no fim, só para deixar bem que dá. Está fixe pá, boas cenas deles dois. Para cá se tem pá, eles têm uma química fixe. O som está fixe mano, o som está bacana, escrita está bacana, está um som forte, está fixe mano, boa cena. Boas cenas não estás, pá, porque eu vou-vos ser sincero, às vezes tipo o joint faz cenas que não são muito o meu estilo. Mas por acaso este som está mesmo a minha cena. Curto mano, está pesado mano, forte. Sim senhor. Ganda prop, saí ali ao Juse, que eu achava que era José. Também podia ser José, não sei se ele se chama Zé, podia ser o Zé, sei lá. Ganda joint, ganda Juse, forte pá. É muito importante perguntar aividade de fazer contra o Arquidado. A Josue, Mál語 olhando aqui, deixa Mary箱, fez muito Dreams. Ganda, mano, as Guarda, os Go, parceiro e Cont trilha redw criminoso. A MODG quilo a documents de premiere, pois eu quero ver, que não posso conseguir ob... É muito importante, mas Eu acredito que, eller oro, se eu quero ver com eles aqui com todo ID oujego ajudaädico, graças a Paulista, minha experiência que é muito importante para criar um tomço perto de todas o que tenho